Opa, e aí pessoal, eu vou gravar um vídeo agora atacando os servidores do Discord Eu vou atacar com umas músicas bem estouradas Os caras estão aí, escutando Muta, 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 todo mundo muta Bom, o vídeo é legal, é especial, é só você me inscrever, é legal, é só você me inscrever, é legal, é maravilhoso, comenta ali Obrigado.